Oiê! Começando aqui mais um programa e hoje estou comemorando os meus 101 inscritos! E eu vou ensinar a vocês o passo a passo de como cobrir um bolo com pasta americana. E também uma decoração super simples com o tema de 101 dálmatas. E para deixar o vídeo de hoje memorável, eu trouxe uma convidada super especial. Vem Galila, vem! Ai meu Deus, só que ela derrubou meu HD! E aqui meu amor? Eeeeeee! Não, abunda não Lila! Você tem que virar pra cá, gostoso! Essa é a Lila! E ela senta assim mesmo. Bom, ela vai ficar aqui super comportadinha né meu amor? Enquanto eu dou toda a explicação do vídeo de hoje para vocês. Bom, vamos lá? Bom, eu vou mostrar pra vocês o passo a passo de como cobrir o bolo com pasta americana. Eu não vou mostrar como cortar, como nivelar, como rechear, porque isso eu já mostrei no vídeo anterior. E eu já tenho um bolo prontinho que eu deixei prensando por mais de 3 horas na geladeira. E a primeira coisa que eu vou fazer é alinhar as laterais com uma faca. O bolo abaixo da pasta americana, ele tem que estar perfeito, ele tem que estar assim, totalmente alisadinho, sem ranhuras. Porque quando você coloca a pasta por cima, qualquer deformação, qualquer defeitinho vai ficar muito aparente. Então você tem que deixar o mais lisinho possível. E a gente vai continuar a gravação dessa maneira, tá bom? Bom, em seguida eu vou passar uma ganache por volta de toda a superfície do bolo. Bom, no lugar da ganache você também pode usar... você também pode usar... Oh meu Deus, quanto beijo! Doce de leite, você pode usar brigadeiro também. Você gosta de ouvir essas coisas gostosas, né? Você fica me lamento. Você pode usar praticamente qualquer cobertura que dê essa consistência meio pastosinha assim de brigadeiro e doce de leite. Só muita atenção pra não usar ingredientes frescos, porque o seu bolo pode azedar, então não use frutas. Eu gosto de usar a ganache porque a lente deliciosa, ela deixa a superfície super lisinha e a cobertura fica muito uniforme. E agora vamos para o momento da pasta americana. Primeiro você vai sovar a pasta americana recém saída da embalagem. Ela sai meio durinha assim, mas é só você ir amaciando com a mão que daqui a pouco ela fica super maleável e gostosa de trabalhar. E aí você faz uma bolinha com ela e deixa no centro da mesa porque você vai começar a estirar. Forre bem a sua bancada com amido. Aí depois disso você vai abrir a massa com um rolo de abrir massa de maneira uniforme. Tenta deixar o mais redondo possível, tenta não sair muito desse formato redondo. E deixe mais ou menos numa espessura de uns 3 milímetros, até meio centímetro. Agora uma coisa muito importante, o diâmetro da sua pasta aberta, ele tem que ser a soma das duas laterais do seu bolo, mas mais da parte de cima. Então assim, as duas laterais do seu bolo tem 10 centímetros, mais a parte de cima que tem 20 centímetros. Então seria 10 mais 10 mais 20, 40 centímetros. Aí você faz com uma régua né, média de todos os lados, você tem mais de 40 centímetros, você pode aplicar por cima de boa que vai funcionar. E aí depois da massa completamente aberta, você vai enrolar ela no rolo de abrir massa. Para depositar ela em cima do bolo. E aí você vai cortando os excessos da base e ajeitando assim né, esse é um trabalho muito manual e que requer bastante atenção. Então você vai corrigindo cada detalhezinho, vai cortando a parte de baixo, vai tirando as rebarbas, vai corrigindo do jeito que for. É um trabalho de bastante atenção, você tem que ficar de olho para não ficar uma coisa muito irregular. E aí você vai abrindo um pouquinho do babado que sobra e ajeitando ele com as mãos. É super simples, parece que vai dar um trabalhão, mas é só você ir abrindo, estirando e ajeitando com calma e sem medo. Porque o negócio pode dar ruim, mas tudo é remediado. Vou gravar um vídeo especial de como consertar as cagadas da confeitaria. Eu sou expert nisso, só faço isso. E depois de ajeitar toda a pasta, é hora de alisar. Alisa a parte de cima do bolo com os alisadores próprios para a pasta americana. E agora vamos para a decoração. Vamos fazer as manchinhas dos dálmatas. Sobre a bancada, mais uma vez, você vai colocar um pouquinho de amido e vamos abrir a pasta americana preta. Essa pasta americana eu comprei pronta, tingida. Eu sempre recomendo que compre a pasta americana preta, azul marinho, vermelho e marrom. Porque são as pastas mais difíceis de você alcançar a cor. A vermelha ainda é possível, mas a preta sim, já te adianto que você vai sofrer para chegar na cor preta. Então, compre. Por via das dúvidas, compre a pasta americana já colorida preta. E aí você vai abrindo de uma maneira que fique bem fininho. E aí, com uma faca de ponta fina, eu vou fazer as manchinhas de maneira assimétrica, assim como é na Lila. Porque já está aqui toda dorminhoca, né meu amor? E agora eu vou ensinar vocês a fazer uma cinta para a gente colocar na parte de baixo, que vai parecer tipo a coleira do cachorro. Eu faço uma cobrinha com a massa vermelha e abro da mesma maneira com o rolo de abrir massa. Até ficar bem fininha. E eu corto as laterais com uma faca de ponta fina. Até formar uma cinta. Existe em lojas de confeitaria um equipamento que foi especialmente desenvolvido para fazer isso. Mas como eu não tenho muitos equipamentos, eu me viro do jeito que eu consigo. Dá para fazer dessa maneira. E aí você vai enrolar a cinta. Eu passo um pouquinho de amido para não grudar. E você vai enrolar a cinta. Vai passar uma camadinha de cola de CMC. E vai desenrolar a cinta sobre o bolo. A cola de CMC nada mais é do que o CMC, um pouquinho de água e um pouquinho de açúcar de confeiteiro. E aí as manchinhas eu vou colar da mesma maneira com cola de CMC. Vou aplicando uma a uma e distribuindo de maneira assimétrica pelo bolo. E pronto! Bom, eu estou muito feliz em comemorar meus primeiros 101 inscritos. A Lila também está feliz, apesar de não parecer, porque ela está morrendo de sono aqui do meu lado. Com esse número de inscritos, o YouTube me deu o meu primeiro presente como YouTuber, que foi o meu endereço próprio do canal. Então a partir de hoje você já consegue entrar no meu canal pelo endereço www.youtube.com.br Eu espero que vocês tenham aprendido a cobrir um bolo com pasta americana. E se restou alguma dúvida, qualquer que seja, não hesite em falar comigo. Pode mandar uma mensagem que eu terei o maior prazer de responder. Eu sigo aprendendo a cada dia que passa e eu fico muito feliz em saber que vocês também estão aprendendo comigo. E se você gostou... Se você gostou faz o que, Lila? Dá o seu like, se inscreva no canal e fica de olho que toda semana tem vídeo novo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!